Música Olá, sejam bem-vindos a nossa terceira aula do curso de FreeCAD CAM Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar o setup inicial do trabalho de usinagem Para iniciar o trabalho, precisamos clicar no botão tarefa Agora, nós podemos selecionar quais os corpos nós utilizaremos para fazer o trabalho de usinagem No nosso caso, só temos um corpo, no caso o BUD1 Aqui na parte de modelo, nós podemos selecionar algum modelo que nós previamente tivermos salvado Porém, como não temos nenhum salvado ainda, nós deixaremos para mostrar isso no final da aula Quando nós tivermos salvo o modelo que vamos criar agora Clicando no botão OK, nós passamos para a segunda parte da etapa Na minha janela de tarefa, nós temos algumas abas A principal delas é a aba setup Nessa aba, a gente vai definir qual é o tamanho do objeto Qual é o tamanho do material que será utilizado para criar esse objeto A posição do meu zero peça E depois, nós vamos na aba ferramenta para configurar as ferramentas que nós criamos na aula anterior Então, aqui, nessa parte onde tem estoque Ela se refere ao tamanho do material que será utilizado para criar o objeto Nós temos alguns modelos Nós podemos criar uma caixa informando as dimensões da caixa Comprimento, largura e altura Nós podemos criar um cilindro No caso que a peça seja feita a partir de um material cilíndrico E aqui nós informamos o raio e a altura Nós podemos estender a caixa limitadora Essa é a maneira mais comum De modo que eu tenha uma sobra em X Menos X mais Y menos Y mais Z menos Z mais E nós podemos utilizar um sólido existente para criar essa caixa Porém, o método mais comum é utilizar a caixa limitadora estendida E no nosso caso, eu tenho somente que colocar aqui o Z negativo em zero Para informar o meu programa que a face de baixo vai ser coincidente com o tamanho do material Agora, nós vamos clicar onde a gente deseja fazer o zero da ferramenta Eu vou colocar o zero da ferramenta como sendo no canto inferior esquerdo do material Então, para isso, eu vou clicar bem no cantinho de modo que fique marcado o ponto E clicar no botão sete origem Você vê que o meu UCS já veio para a minha posição indicando que aqui é o zero da peça E aí nós temos a seta vermelha indicando o X A verde indicando o Y E a azul indicando o Z Esse canto inferior esquerdo da peça Ele é interessante porque ele é fácil de você colocar a máquina no ponto para começar a fazer o trabalho Depois disso, nós vamos clicar na aba ferramentas Para fazer o cadastro das ferramentas que nós vamos utilizar Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar E vou adicionar das ferramentas que foram criadas nas aulas anteriores Como, por exemplo, uma fresa topo de 4mm Clique em abrir Ela é adicionada No nosso exemplo, eu vou retirar a ferramenta default que vem configurada no FreeCAD por padrão Uma vez colocada a nossa fresa, nós precisamos calcular qual é a velocidade de fresamento Isso é necessário para que a máquina possa calcular qual a melhor velocidade e a melhor rotação para fazer o trabalho E para isso, nós vamos utilizar aquele plugin que a gente adicionou ao FreeCAD na aula anterior Agora, a ferramenta está selecionada aqui em cima Automaticamente ele já baixou as informações da ferramenta O chip load, step over, step down E agora nós precisamos selecionar qual é o material que nós vamos usinar Vou selecionar aqui, softwood Digamos que nosso material seja uma madeira macia E aqui nós temos as velocidades típicas de trabalho com madeira No caso, 145mm E aqui nós podemos colocar qual a velocidade máxima que o nosso spindle é capaz de rotacionar Isso é importante porque dependendo do nosso spindle eu posso ter uma capacidade de potência Que não seja suficiente para tocar a usinagem na velocidade máxima Digamos que nosso spindle é capaz de chegar até 2.000 RPM Então, limitando ele a 2.000 RPM O cálculo, já feito aqui pela calculadora Já me diz que eu tenho um avanço horizontal de 160mm Tenho um avanço vertical de 80mm E necessito de uma potência de 659.98W para trabalhar nessas condições Caso a potência requerida seja maior do que o meu spindle Eu posso diminuir a velocidade de step down No caso aqui, eu posso diminuir para 20mm Nesse caso, a minha potência caiu para 329W Digamos que isso seja ainda insuficiente Vou colocar um step down máximo aqui de 10 E aí eu tenho uma potência requerida de 165W Nesse caso, digamos que satisfaça a potência do meu spindle Então, clicamos no botão salvar e fechamos Porém, esses valores ainda não foram colocados aqui na minha fresa Para colocá-los, eu devo clicar no botão editar E veja que as velocidades já aparecem aqui E clico no botão ok Uma vez feito isso, eu já tenho as velocidades e a rotação para a minha fresadora Então, eu vou clicar aqui na aba geral Vou colocar um nome para o trabalho Na saída, eu vou selecionar qual é o processador da minha máquina CNC Que vai fazer o trabalho No meu caso, em particular, o GRBL Mas você pode utilizar Fanuc, Mach 3, dentre outros Podemos selecionar também, caso a máquina tenha essa capacidade Os pontos zero de fixação da minha peça Como esse processador GRBL não tem essa capacidade Vou deixar do jeito que está E agora eu clico no botão ok Uma vez feito o setup inicial, eu posso ocultar a minha peça Clicando em body e apertando barra de espaço E habilitar o modelo, clicando aqui em model, barra de espaço Isso fará com que o modelo feito para fazer os processos de usinagem Apareça de modo que seja mais fácil selecionar os itens da minha peça Uma vez feito todo esse processo de setup inicial Eu vou fazer o salvamento desse modelo Porque muitas vezes eu faço peças que seguem exatamente o mesmo modelo Que vão se trabalhar com os mesmos materiais e vão utilizar as mesmas ferramentas Então, para não ter que fazer todo esse trabalho novamente Eu posso clicar aqui em trajetória Exportar modelo Seleciono tudo que eu quero exportar nesse modelo Incluindo a planilha de configuração E clico no botão ok Agora, eu vou só digitar aqui o nome desse modelo Clico no botão salvar E agora, sempre que eu for iniciar Eu posso selecionar esse método Que as ferramentas já vêm tudo configurado Como eu configurei dessa vez Nas próximas aulas, nós vamos ver as operações de faceamento Por hoje é só E até a próxima aula E até a próxima aula